Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Primeiramente, quando a pessoa vem ao posto, ela procura para verificar a pressão, tá? E ali, se a gente ver que a pressão está mais elevada do que o normal, nós ficamos verificando a pressão desse paciente por uma semana, de preferência no mesmo horário. E ali, a gente vai tendo como base para poder passar ele para a consulta médica depois. Música Hipertensão, hoje em dia, a gente tem nas crianças, nos adultos, nos idosos, né? E como a população, hoje em dia, está com uma alimentação não tanto saudável, Então, estamos mais propensos às hipertensões desde cedo. Música O sal, ele é um mineral bem importante para o nosso organismo, mas em excesso ele faz mal. Porque quando a gente ingere grande quantidade de sal, ele em contato com o nosso organismo, ele retém líquido. Nosso organismo tem água, ele é praticamente, tem bastante água. Então, com essa grande quantidade de sal, ele vai retendo a água do nosso organismo. Com isso, faz com que o nosso coração bombeie mais, mais rápido, e aí a nossa pressão começa a se elevar. Pelo sódio, o sal contém muito sódio. A gente costuma dizer que pressão alta, muitas vezes, não tem sinais ou sintomas, Mas a maioria dos pacientes nos se queixa de tonturas, dores de cabeça e zumbido no ouvido. As queixas mais frequentes são dores de cabeça e zumbido no ouvido. Isso sim, é um sinal de alerta. Mas muitas vezes o paciente chega no posto sem sinais e sintomas nenhum. E a gente vai verificar e fazer esse acompanhamento por uma semana. E ele é um paciente hipertenso. E ele é um paciente hipertenso.